Bem-vindo, fique à vontade Se tem forró, de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró, de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora formar uma Aqui pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra curtir não tem hora Vai Meu amigo, papão, batera Esse é moral Juninho na flecha, o de ouro Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró, de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró, de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda É foda Rodo, do paredão É foda É foda É foda É foda É foda Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Bateu Então sai, 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 sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Bateu Balançou Bateu 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 E oferecimento de ML Produções Isso é forró do boy Sim, eu no Instagram Arroba Forró do boy Pra você curtir Um som que toca na sua JBL Isso é forró do boy Forró do boy O verdadeiro swing é aqui Forró do boy Em nome de ML Produções Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Isso é forró do boy Edmilson Son É o arce Julina Brent de ouro Segura esse swing Show! Esse é o forró do boy Vamos ver essa paixão Fui bobo Imaturo demais Deixei escapar entre os meus dedos Seu amor nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse Tentava de novo Ter você aqui Quase morro Tentando encontrar O contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outro E que vai embora Mas que existe consideração Sei que vai me ouvir Vem! Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou E o novo amor Veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Chora vai! Vou ter que superar Suas fãs com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Meus fogos possam me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vem! Teuu Pint licita Teuu Pint licita estreca Playback Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou E o novo amor Veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Teuu Pint licita Vou ter que superar Suas fãs com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Em nome de ML Produções, isso é Forró do Boy O som que toca na sua JBL Eu sei que tudo nessa vida passa, mas não vou deixar essa vontade Que eu tenho passar, meu bem, dinheiro era problema Hoje tem sobe fumaça, só de raça que sabe jogar Em mente milionária, no corpo de favelado Tô gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fique apaixonado Eu sou romântico e safado e amanhã nem venho Porque quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu te pego de quatro, empim neste rabo Gostoso caralho, tu bota, bota Eu sei que tudo nessa vida passa, mas não vou deixar essa vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema, hoje tem só de fumaça, só de raça que sabe jogar E mente milionária, no corpo de favelado Tu gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fique apaixonado Eu sou romântico e safado e amanhã nem venho Porque quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu te pego de lado, empim neste rabo Gostoso caralho, tu bota, bota E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu te pego de lado, empim neste rabo Gostoso caralho, tu bota, bota O nome disso é Farroda, boa aí meu amigo, vem Meu oferecimento de ML Produções O som que toca na sua JBL Edmilson Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambo Sabe por quê? Sabe por quê? Vem Ei, do nada eu apareço na balada, vai Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma, toma sua donada Toma sua donada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Esse é o problema e eu vou ter que te contar Esse é o problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Vem Ei, do nada eu apareço na balada, vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma, toma sua donada Toma sua donada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Pra namorar comigo tem que entender que eu só sou um nambo Pra namorar comigo tem que entender que eu só sou um nambo Pra namorar comigo tem que entender que eu só sou um nambo Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma, toma essa donada Toma essa donada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma, toma a sua donada Toma a sua donada Vai! Meu amigo Manuel Rodrigues Essa é pra você, hein? É o som de forró, do boy O som que toca na sua joga na L, viu? E a minha Luciana Mel Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Em nome de ML Produções Isso é porra do boy Música Quem dera se você soubesse Que eu te amo e que já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia ele está oqueando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtags Alô, arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Me dera se você soubesse Que eu te amo e que já tenho tempo que eu vivo assim Todo dia ela está alqueando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtags Alô, arroba, se eu te marcar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar, você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Eu disse alô, arroba, se eu te marcar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar, você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Te esquecer, meu Deus, como é que pode? E você me tirou do coração Eu te tirei da minha mente O tempo não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Te esquecer, meu Deus, como é que pode? E você me tirou do coração Eu te tirei da minha mente O tempo não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber É um oferecimento de minhas produções Vem com a Forrado Boy E já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor o tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor o tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai, eu quero algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor o tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor o tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Luciano Ilu, um beijo Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo E se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais o que ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Onde tem que ser discreto Enxergar-se o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais País o que ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais País o que ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Essa aqui é a nossa composição da nossa amiga Paula Ferreira Porro da Madone Aquele abraço É assim Você pensou que eu ia chorar por você Você pensou que eu não viveria sem você Você achou que só existia a tua boca O teu perfume, coitada, me deixa louco É pra sorrir ou pra chorar, bebê Você achou que só existia a tua boca O teu perfume, coitada, me deixa louco É pra sorrir ou pra chorar, bebê Foi você quem quis assim Vem que te avisei pra não me iludir Eu já quebrei a cara com meu coração Mas eu já te esqueci, não tem jeito não Foi você quem quis assim Vem que te avisei pra não me iludir Eu já quebrei a cara com teu coração Mas eu já te esqueci, não tem jeito não Não tem jeito não Motivo Estúdio ML Produções Isso é forró do boy Você pensou que eu ia chorar por você Você pensou que eu não viveria sem você Você achou que só existia a tua boca O teu perfume, coitada, me deixa louco É pra sorrir ou pra chorar, bebê Você achou que só existia a tua boca O teu perfume, coitada, me deixa louco É pra sorrir ou pra chorar, bebê Foi você quem quis assim Vem que te avisei pra não me iludir Eu já quebrei a cara com teu coração Mas eu já te esqueci, não tem jeito não Foi você quem quis assim Vem que te avisei pra não me iludir Eu já quebrei a cara com teu coração Mas eu já te esqueci, não tem jeito não Foi você quem quis assim Vem que te avisei pra não me iludir Eu já quebrei a cara com teu coração Mas eu já te esqueci, não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Estourou, Paulo Ferreira Forra do boy, o verdadeiro swing O tipo estúdio Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um porcadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um porcadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um porcadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um porcadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse porcadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse porcadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um porcadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse porcadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse porcadão é show Oh, 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 oh Tchau!